Pra quem não sabe, guys, eu tô fazendo o sorteio mensal do Insane aqui pra vocês. Aqui no nosso site agora, está dividido por partes. Tem a parte Sorteios CSGONETE, Sorteios Insane, Sorteio Mensal M9 Bayoneta Marble Fade. Então, quem depositar usando o cupom SAULO, que dá 100% de bônus no primeiro depósito, e pra quem depositar usando o cupom SAULO30, que dá 30% de bônus em todos os depósitos, cada dólar depositado é uma chance no sorteio do Insane. Se você depositou em outubro e esse sorteio ainda não tá criado, pode participar do mesmo jeito. Assim que eu criar, eu vou fazer live falando, vai ter link na descrição dos vídeos do Insane, tudo bonitinho. Essa M9 Marble Fade, deixa eu ver quanto que ela tá valendo, 11 mil reais. Se você quiser depositar aqui no Insane, o link vai tá na descrição aí do vídeo, pra vocês que estão na live, exclamação Insane. Aqui embaixo, sistema de bônus, você coloca SAULO, que vai te dar 100% de bônus no primeiro depósito. Cupom SAULO30 para depósitos recorrentes. Então, Salão, depositei lá usando o cupom SAULO e tal, ganhei 100% de bônus, agora eu quero ganhar mais 30%. Como é que eu... Inclusive, no seu primeiro depósito, você pode combar os dois cupons. Aí você ganha 130% de bônus. Mas o bônus do Insane é diferente, tá? Não é igual o do CSGONET, não. Depois você dá uma lida como é que funciona o bônus do Insane, é um pouquinho diferente. Aí aqui você pode depositar PaySafe Card, cartão de crédito, G2A, Kinguin e tal. PicPay, boleto e Pix, skins de CS, criptomoeda, etc. Saulinho, como que eu vou preencher lá o sorteio quando liberar? Como que eu vou pegar print de confirmação de depósito? Transações, vocês estão vendo aqui, ó, transações. Tem aqui, ó, os depósitos, ó, Pix, Mastercard e tal. Não fala qual foi o cupom que foi usado. Não tem importância. Você bate uma print aqui, porque se você ganhar, eu vou conferir direto com o gringo do Insane que você depositou usando o cupom certinho. Aí se você tiver feito certinho, bonitinho, tá na good. Então você vem no seu perfil, vem aqui, entra nas ações, bate a print, show de bola. Eu recomendo que vocês entrem pelo link pra você não ir parar em nenhum site falso, tá? Muito importante isso. Agora, vamos tentar buscar alguma skinzinha aqui pra vocês, velho. Ah, não, eu vou fazer o seguinte, 25 dólares. Pra gente pegar uma skin de 500, a gente precisa deixar até 20x, né, clã? E é isso que eu vou fazer. E aqui a gente deixa na mão do site. Na hora que ele sair, eu saio. Ai, cara, saiu no 1.01, velho. Ai. Caralho, se eu tivesse indo safe no 2x, eu tava na good, viu? Vou jogar 50 doll aqui. Perdi 250 doll. Se perder essa aqui, eu vou ter perdido 250. Se esse 50 virar 250, eu tiro. Daí eu volto pra estacar zero. Aí eu meto o louco de novo. 250 e 2x, aí vira 500. Essa é a good. Ah! Eu vou deixar sem número nenhum, não? Porque eu sou consciente e eu não vou deixar ir até tão alto, não. Se na hora que der uns 2, 3x, aí eu já tô saindo. Eu sou consciente, pô. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah, meti o pé. Não! Nem fudendo o ping, filha da puta. Que timing, mano. Aqui tem que clicar um pouquinho antes, porque o ping fica 108 na hora que eu cliquei e o bagulho crashou. Aqui, ó. Vou tirar aqui só pra mostrar pra vocês que o ping, ó. Ó, tirei no 240. Só que só saiu lá no 244. 144. Eu cliquei na hora que tava 140. Por causa do ping. Agora, se você deixar o multiplicador aqui cravado, a hora que bater o multiplicador já tira. Inclusive, o Insane já deixou aqui essa parte do ping aqui mostrando. Pra mostrar que, tipo, pô, teu ping tá alto. Então não é culpa nossa se você clicar lá e não for, tá ligado? Tirei. Tá vendo? Ele demora um pouquinho. Ele demora um pouquinho pra sair. Legal. Tá jogando solo. Eu falei que eu tô nesse Crash Plus. Vou lá pro Crash Normal, velho. Eu tirei aqui já. Vou lá pro Crash Normal. A chance de subir mais no Crash Plus é maior. Só que tem que pagar o Battle Pass pra ter acesso ao Crash Plus e ao Mine. Vou aqui agora pra jogar junto com a galera. E eu vou acompanhar quem? Eu vou acompanhar esse menino aqui. A hora que ele tirar, eu tiro também. Na verdade, eu vou acompanhar esse daqui, ó. Aquele é loucão. Ele meteu o 32 e dólar. A hora que ele tirar, eu tiro também. Ele tirou, eu tirei. Aí, ó. Ele sabe muito. Ele sabe muito. Ah, ele sabe demais. É 5 dólar o passe, ó. Passaram aí a calca e é 5 dólar. Ó, a hora que esse cara aí tira... Eu tirei. Ele tirou, eu tiro também. Tô na agude. Como é isso? Você tirou muito rápido, não? Ah, e uma informação que o Insane deixa claro aqui nas regras. Tem 5% de chance do Crash dar 1.00. Ok? Achei legal isso, eles deixarem exposto a chance que é de dar 1.00. Ele saiu, eu saí também. Caralho, eu comecei a seguir o profissional aqui e o bagulho começou a fluir, hein? Caralho, mas eu podia ter deixado, hein? Ei, Fofão, por que que tu tirou no 1.5, Fofão? Caralho, Fofão! Cadê o Fofão? Eu vou seguir quem? Eu vou seguir esse menino aqui, então. A hora que ele tirar, eu tiro. Vamos tirar que já tá bom? Tira, porra! Ninguém tirou, véi! O Fofão entrou. O Fofão sabe muito. Caralho, olha a sequência. 2, 2, 2, 2, 26, 2... Se o Fofão tirou, eu tirei também. O Fofão tirou, eu fui na cal. Ah, agora você tira, né, cabelinho? Caralho, o Fofão sentou a lenha agora. Vamos tirar, Fofão? Tirou, eu tirei também. Aí, Fofão, tu sabe muito, irmão! Ficar 50 do alzinho aqui, ó. Deixar um valor pré-definido pra sua ganância não falar mais alto, tá ligado? Mesmo que passe de 3, você não tem opção de deixar mais que 3, tá ligado? Eu não acho que eu vou tirar nesse 2x mesmo. Que sequência absurda que tá esse crash, viu? Ah, então eu vou deixar o pau tourar. Vamos 3? 3. Tá vendo? Eu coloquei 3 aqui, tirou no 3 certinho. Aí o pingue não tem nada a ver. 1.638! Ai, glória a Deus, velho! A gente começou com 1.400. A gente chegou a ficar com menos de 800. Voltamos pra 1.600 na agulha. Olha só essa... Meu Deus! Mano, agora é fumo! Ah, entrei, foda-se. Ah! Eu sabia, velho! Calma lá, calma lá. Calma lá. Ai, 1.5, velho! 3 vezes 1, 0, 0, 1, 50 e 1, 55. Eu vou deixar até 3x, velho. Por favor. Caralho, começa a dar dor na barriga, velho. Parece que começa a dar caganeira essa porra. Ai, se você tiver com problema de cagar, é só você jogar essa porra aqui, velho. Na moral mesmo, se você tiver com problema de cagar, velho... Mano, e o Fofão não perde uma. Mano, 850, velho. Olha essa sequência desastrante. 5 vezes essa porra. Toda! E o Fofão agora tá indo no 1.01. Ele sabe tudo, velho. Ele não perde nunca. Aqui acabou pra mim, velho. Puta que pariu! Tô falando, velho. Essa porra dá caganeira, velho. A barriga começa até... Nossa! 150, vai. 150. Eu vou seguir esse daqui, ó. O bigodudo. Vamos, bigodudo. A hora que você tirar, eu tirei também, viu? A hora que tu tirar, eu tirei também, viu? Se quiser tirar, pode tirar. Fica à vontade. Se quiser tirar... Ah, meu. Eu vou deixar a mão um pouquinho. Só uma... Só uma chorinha de nada, assim. Vamos, caralho! Ai! Ah! Tem 1.400. Voltamos pra estaca zero. E na estaca... Fofão tirou? Eu tirei. Ah! Mano, o Fofão não perde, velho. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo de eu tirar, velho. O Fofão não perde. Amor, eu vou deixar a duzentão aqui parada. O Fofão entrou, eu entrei. O Fofão entrou. É esse aqui, ó. É esse aqui. Ele tirou, eu tirei também. Que loucura. Ah, te fuder, Fofão! Tá chitado esse lazarento, velho. Eu vou seguir o cachorrinho aqui, velho. O cachorrinho sabe muito também. É, esse cachorrinho aqui também sabe. Vamos, cachorrinho. Você tirou, eu tirei, hein? Você tirou, eu tirei, hein, cachorrinho. Pode tirar, a qualquer momento aí você pode tirar, velho. Vamos tirar? Vamos tirar, cachorrinho! Tirou, tirei também. Ai, meu Deus do céu. Nossa, cachorrinho! Cachorrinho gosta do... Né? Cachorrinho, não faz isso não, meu filho. Ele é maluco. Tira. Tirou. Ai, graças a Deus, cachorrinho. Meu Deus. Eu vou contigo, cachorrinho. Tô contigo, cachorrinho. Traz essa boa pra nós, vai. Você saiu, eu saí também. Ai, meu Deus. Eu vou me cagar. Ele saiu, eu saí. Eu vou me... Sabe muito dogzinho do mal? Tu sabe pra caralho? Ah! Ah, que pariu! Se der ruim agora, eu vou fazer idiotice. Vamos. Vamos querer, vamos querer. Sobe. Tirei! Tirei! A internet travou, a internet travou Ai, 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 tá escutando, clã? Travou aqui Alô? 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 Travou? Alô? 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 Putz, alô Caiu, puta que pariu A internet, velho, caiu Alô? 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 Parei, agora parei Agora parei, velho, meu Deus do céu Vou pegar alguma skin pra sortear pra vocês Começamos com 1.400, estamos saindo com Mais de 2.000, tá coisa linda E pode escolher aqui, clã, qualquer um desses itens de 500 dólares Que eu vou sortear pra vocês Flip lori, saulão, vou nessa flip lori mesmo Vamos pegar ela aqui, ó Retirar 5x nesse adesivo, você tá maluco Ó, chegou já a faquinha, clã Flip lori Vamos sortear em breve pra vocês aí, meus lindos Simplesmente quantos mil reais? 2.215 reais, ó Vamos sortear ela pra vocês, velho Ai, que delícia, cara Então, guys, o link do Insane tá aí na descrição Galera da live, exclamação Insane Vai rolar o sorteio pra galera que depositar em outubro aí De uma M9 Marble Fade Cada dólar depositado, uma chance de ganhar Se você quiser, você pode simplesmente entrar aqui no Insane Eu não sei se tem como você retirar direto Tipo, se você depositar 10 dóls Se você vem, faz uma apostinha safe, tira, sei lá, os mesmos 10 dóls Já era, não tem importância Pode participar do mesmo jeito do sorteio E já era Cupom Saulo, 100% de bônus no seu primeiro depósito E o cupom Saulo 30, 30% de bônus em todos os depósitos Fechou? É Saulo aqui embaixo, Saulo 30 ali Vamos dar uma olhadinha nessa faca lá dentro do jogo agora Nada mais justo, né? Que essa daí vai pra vocês Flip lori pra fazer sorteio pra vocês também Outra faca belíssima, né? O potezinho delas era 42, naquele jeitão, velho Então é isso, meus lindos Deixa o like aí se você gostou Comenta Inscreve no canal O link do Insane tá aí na descrição Caso você queira conhecer o site Vai na calma Vai na calma, senão você infarta, velho Eu quase infartei Pelo menos fiz o teste cardíaco aqui na moral, né? Passei no teste É nóis Passei no teste Passei no teste Passei no teste